Vejamos alguns exercícios. Uma aplicação por 4 meses, a taxa de juros simples de 3,5% ao mês, resulta no montante de 2.850, qual o capital aplicado. Temos que a taxa acumulada vai ser de 3,5% ao mês, durante o período de 4 meses, 3,5 vezes 4, o rendimento acumulado é de 14%. Numa linha de tempo, nós temos que o capital inicial está na data 0 e o montante de 2.850 está na data 4. Entre o capital inicial e o montante final de 2.850, teve o acréscimo de 14%. Numa proporção, portanto, para cada 100 unidades de capital inicial, temos um acréscimo de 14 e resultando no montante de 114. A nossa proporção, capital está para 100, juros está para 14, montante de 2.850 está para 114. Daí, obtemos qual é o capital inicial de 2.500. Evidentemente que, nesse caso, poderíamos utilizar a ideia de fator. O capital inicial multiplicado por 1.14, que é o fator que acrescenta 14%, resulta em 2.850. Podemos usar a ideia de fator? Sim. Mas, para não confundir com a capitalização composta, vamos nos ater ao uso da proporção. Vejamos um outro problema. R$ 350,00 foram aplicados por 12 meses a juros simples, resultando em juros de 210. Qual a taxa mensal da aplicação? Vamos representar a situação numa linha de tempo, mas temos que a taxa acumulada não pode ser determinada. A taxa mensal da aplicação é a que devemos determinar. Representando a taxa acumulada em vez de tempo, nós temos na linha de tempo o capital inicial, que está na data 0, o capital final, o juros de 210 e o capital final, 560, está na data 12. Esses são os valores fornecidos pelo problema. Temos que, para cada 100 unidades de capital inicial, nós temos o acréscimo 12I, esse 12I representando a taxa acumulada proporcional, e o montante 100 mais 12I. E temos a proporção, 350 está para 100, assim como 210 está para 12I, 560 está para 100 mais 12I. Essa proporção estabelece a relação entre capital, juros montante, taxa e tempo. Tomamos as duas primeiras razões da proporção, temos que 12I vai ser 210 vezes 100 sobre 350. Portanto, 12I é igual a 60% e temos a taxa mensal de 5% ao mês. Evidentemente que poderíamos determinar essa taxa mensal pela simples divisão de 210 por 350 e multiplicando por 100. Ou, dividindo 560 por 350, já obteríamos o fator 1.60 e a taxa de 60%. Mas, estamos enfatizando um padrão de resolução que é através do uso da proporção. Vejamos mais um exemplo. No regime simples, um capital aplicado por 10 meses produz o montante de 1.000. E, se aplicado por 12 meses, resulta no montante de 1.100. Qual o capital? Nesse caso, a nossa solução não vai passar pela proporção. Vamos utilizar uma das ideias fundamentais da capitalização simples, que é o fato de que os rendimentos mensais são sempre iguais. Na capitalização simples, como a taxa é sempre aplicada sobre o capital inicial, então os rendimentos periódicos são sempre iguais. O montante de 1.000 está na data 10 e o montante de 1.100 está na data 12. Isso significa que, nesses dois meses, houve um acréscimo de 100 no montante. Como os acréscimos periódicos são sempre iguais, nós temos acréscimos de 50 por mês. Portanto, nessa aplicação, os acréscimos mensais são sempre de 50. Podemos recuar, então, para a data 0 e de 50 e 50 e obtemos o capital inicial de 500. Evidentemente que esse cálculo poderia ser feito de forma mais rápida. Nos primeiros 10 meses, o rendimento total seria de 500, sendo 50 a cada mês. Como o montante no décimo mês é de 1.000 e o rendimento foi de 500, deduzimos que o capital inicial é de 500. Um fato importante, se quisermos determinar agora aí a taxa da aplicação desse capital de 500, é muito comum o engano de compararmos os 50 de rendimentos mensais com aquele capital de 1.000 que está na data 10. O que resulta no equívoco, porque aquele rendimento de 50 no décimo primeiro mês foi calculado sobre o valor inicial 1.000, o valor inicial 500. Portanto, a taxa de rendimento de juros dessa aplicação é a comparação de 50 não com 1.000, mas 50 com 500, o que daria 10%. Portanto, aí no caso, o capital inicial de 500. Testamento smeia, relando 2.000, o valor inicial de 500. Lembra. Obrigado.